E um novo aparelho para realizar exames e procedimentos do sistema vascular está sendo utilizado no Hospital de Base de Rio Preto. O equipamento que atende pelo SUS é o único disponível no interior paulista e o terceiro no Brasil. Seu Laércio é caminhoneiro. Aos 57 anos, precisou pela segunda vez ser submetido a um cateterismo para desobstrução de veias do coração. Hoje o procedimento foi realizado neste novo equipamento. Uma das três máquinas do tipo no país. Mais rápida e com tempo bem menor de exposição à radiação. Foi bem mais rápido do que a outra vez que eu fiz. Outra vez foi bem demorado. Agora não doeu nada, não senti nada. Foi bem rápido. Por conta da rapidez, o novo equipamento vai possibilitar um aumento de 20% no número de atendimentos realizados por mês. De 200, vão ser agora 240 pacientes atendidos. Pessoas que em sua grande maioria vêm do SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso apenas em relação ao atendimento com o uso do novo equipamento, que teve um investimento de 2 milhões de reais. Nós tínhamos uma máquina antiga de 20 anos de uso nessa sala. Pelo próprio tempo já estava obsoleta. Então a diretoria tomou a decisão de estar trocando certo equipamento. O aparelho vai atender especialmente ao serviço de cardiologia. Mas também vai ser usado pelas equipes da cirurgia endovascular e de neuroradiologia para procedimentos como cateterismo, colocação de estentes e angioplastias coronárias. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, por ano, 300 mil pessoas morrem no Brasil por conta de problemas no coração, o que corresponde a uma morte a cada dois minutos. Por isso, a prevenção e o uso de equipamentos de ponta são tão importantes. Aqui, através de raios-x, o corpo do paciente é escaneado. E o médico vê as imagens em tempo real, orientando a passagem do cateter até chegar ao local a ser tratado. Ganhando no tempo, você consegue fazer mais exames com melhor qualidade e assim você consegue diminuir a carência que existe desse tipo de exame na região, principalmente no paciente do Sistema Único de Saúde, que existe uma carência muito grande e fica numa fila esperando esse tipo de exame e até do tratamento.